Em meio à pandemia, os idosos têm atenção especial do governo federal. É o programa Arrecadação Voluntária, que já recebeu 3 milhões e 200 mil reais que serão repassados aos asilos. 8.500 idosos que vivem em instituições de longa permanência terão prioridade no programa Arrecadação Solidária. O novo vírus também afetou a rotina desses estabelecimentos com a redução de doações. E muitos enfrentam dificuldades de manutenção com a falta de itens básicos, como fraldas geriátricas e produtos de limpeza. Estamos com a instituição completamente fechada para não colocarmos os nossos idosos em risco ao coronavírus. E com isso as doações caíram muito. Este projeto da Fundação Banco do Brasil, juntamente com o programa Pátria Voluntária, irá nos proporcionar comprar produtos que estamos com maior necessidade. O projeto já recebeu quase 4 mil contribuições de pessoas físicas e jurídicas, que serão repassadas a mais de 300 instituições de idosos sem fins lucrativos cadastradas no Pátria Voluntária. E qualquer pessoa pode fazer doação. Basta acessar a página www.gov.br barra todos por todos ou acessar a plataforma pátriavoluntária.org. Nós já arrecadamos mais de 3 milhões e 200 mil reais que estão sendo investidos para instituições de longa permanência de idosos, que é um público muito sensível neste momento. Uma das empresas doadoras explica que neste momento, aqueles que podem, devem ajudar. É um momento muito sério que precisa da cooperação de todas as partes da sociedade. Nesse momento, onde a solidariedade e a união se fazem fundamentais, esperamos que outras pessoas possam também contribuir para assim conseguirmos atingir um número ainda maior de pessoas.